Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que sim, LicaVlog na área. Muito obrigada pela visita, já deixa o like, se inscreva aqui no canal para ser meu inscrito, né? E é isso gente, eu vou dar um tapinha aqui na sala, tá? E é isso, tá? Voltando a gravar um pouquinho de rotinas aí pra vocês, tá legal? Um beijo e bora! Tchau! 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 Tchau!